Música A dieta para imunidade baixa ou dieta neutropênica, é uma dieta que reduz as bactérias e os outros micro-organismos presentes nos alimentos, para proteger os pacientes que têm o sistema imune e enfraquecido, de possíveis infecções, como no caso de leucemia, transplante de medula óssea, ou em pacientes que fazem quimioterapia, por exemplo. Música Além disso, pode ser necessário fazer esta dieta por um período prolongado após a cirurgia ou tratamento, inclusive, em alguns casos a alimentação passa por um processo de esterilização, para garantir a destruição de qualquer micro-organismo, que possa ter contaminado, os alimentos durante ou após a sua preparação. Música Esta dieta é necessária, quando o paciente tem uma diminuição do número das células de defesa do organismo, com o nome de neutrófilos, para valores inferiores a 500 por mm3. Música A dieta para imunidade baixa, consiste principalmente em eliminar todos os alimentos crues da dieta, como salada de frutas, nozes ou saladas, por exemplo, comendo apenas alimentos cozidos como maçã cozida, sopa, ovo cozido ou pasteurizado. Música Além disso, as bebidas que não tenham sido pasteurizadas, como suco de fruta natural, por exemplo, não podem ser consumidas, porque podem conter micro-organismos, e provocar infecções para quem tem imunidade baixa. Música Desta forma, as únicas bebidas permitidas na dieta para imunidade baixa, são as que foram sujeitas a um processo de pasteurização, como o leite ultrapasteurizado, ou alguns sucos de pacote. Música Além da escolha de alimentos, é importante ter cuidados na preparação dos alimentos, lavando muito bem as mãos, os utensílios de cozinha, e verificando sempre a validade nos rótulos dos alimentos. Música Um exemplo de cardápio, para quem tem imunidade baixa pode ser. A dieta para imunidade baixa, deve ser acompanhada pelo nutricionista ou médico, pois pode ser necessário fazer suplementação, para garantir que o paciente tem todos os nutrientes necessários que o paciente tem que ser. Música 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 .